Churinha feita para chegar em Curitiba Um lado está bom, o outro lado está meio zoado e o vento está feio E a chuva chegou, de repente Vai vir granizo pela frente Olha o barulhinho Olha o barulhinho Muito granizo Já está vindo de trás E aí O barulhinho O barulhinho Deixa eu desligar essa ruiz O barulhinho A janela do banheiro é de menos Eita bateria O barulhinho O barulhinho O barulhinho está enchendo de granizo Olha Eita O barulhinho O barulhinho O barulhinho O barulhinho O barulhinho O barulhinho Tá seco 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 Tá seco